E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como está apagando o cachê de armazenamento de dentro do aplicativo Yucute. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para você estar contribuindo com a família Jotec Fund. Bom, vou estar vindo aqui até o aplicativo Yucute para quem não sabe, é um simples editor de vídeo para você estar baixando no seu celular e fazendo edições simples. Então o que é que eu vou estar fazendo para estar apagando aquele cachê de armazenamento que está aqui dentro do aplicativo? Venho até as configurações que fica aqui em cima do lado superior direito e aqui dentro vou procurar pela opção de limpar cachê. Logo em seguida aperto em limpar cachê e aqui vai aparecer os dados de cachê já armazenado. aperto em limpar no primeiro e no segundo aperto em limpar também, a limpar também e a partir desse momento já foi limpado aquele cachê de armazenamento do aplicativo que estava aqui acumulando espaço no meu dispositivo. Então é uma função e uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotec Fund.